E a gente vai voltar ao vivo agora com Sara Medeiros, que ela está desde o início do Balanço Geral, lá na cidade de Riachuelo. Vamos aqui abrir a janela da informação. Sara Medeiros, com você. Pois é, Ricardo. Como eu disse, a gente ia tentar chegar aqui na quadra da escola, onde as famílias estão alojadas, e a gente já está vendo ali ao fundo. Olha só a quantidade de famílias que está ali. São famílias que residem aqui, nessas residências que está tomada pela água. Paulo, vocês já fizeram esse cadastramento? De quantas famílias, quantas pessoas estão aí? Isso, só nesse bairro tem mais de 100 famílias. Só nesse bairro. Todas aí? Todas nessa escola e na quadra. Todas. E está recebendo todo tipo de assistência possível da prefeitura? Todas as assistências que estão sendo dadas, assistência médica, assistência familiar, tudo que é necessário para eles. A gente vai tentar, Ricardo, agora descer aqui, porque não vai ser uma operação fácil a gente descer aqui do barco, né? Para poder conversar com as famílias, né? Porque eles já estão aí, desde ontem, né? Desde ontem. Tem mais de 24 horas que eles estão aqui nesse localidade, dessa maneira. E não tem, assim, uma previsão de quando é que vai baixar esse nível desse rio, né? Isso, a previsão é para baixar, começar a parar de chover hoje. Naturalmente, parando de chover, aos poucos irá baixar as águas, o nível das águas. Vamos tentar aqui. Vamos agir que está chegando. Muita gente mesmo. Quer dizer, são mais de 100. Porque muitos também preferiram ir para a casa de parentes. Isso, alguns preferiram ir para a casa de parentes e outros estão localizados nessa quadra aqui, na quadra e na escola, que ficam vizinhas. Ricardo, e é criança, idoso, assim, uma situação bem complicada, bem difícil. Olha, a gente está chegando aqui, o pessoal está chamando. Vamos tentar desembarcar aqui. Ó, tem até uma calçada para facilitar, graças a Deus. Ó, vai me ajudar aqui. Vamos lá. Eu vou descer primeiro e depois, com calma, o Sérgio vai descer aqui, para a gente conversar com as pessoas. Obrigada, viu? Olha só, vamos ter um pouquinho de paciência aqui. Para o Sérgio também descer, porque a gente quer conversar com essas pessoas, porque estão sofrendo bastante, viu? Vamos lá, conseguimos descer, desembarcar. Em paz, vamos aqui. Vamos aqui, vamos tentar caminhar aqui. Pronto, chegamos. Olha só a quantidade de gente. Vamos conversar aqui, Paulo. Pois é, Ricardo. Conversar aqui rapidinho com essa senhorinha. Está difícil essa situação aqui, todo mundo? Muito difícil, moça. A situação aqui, muitas pessoas perderam seus móveis, suas casas, como você está vendo aí. Sinto a sentença aqui. Pois é. Ricardo, a matéria completa a gente traz à noite no Jornal do Estado, Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, ao vivo lá da cidade de Riachuelo, onde estão muitas famílias ilhadas, como você está acompanhando. Obrigado, Sara Medeiros, fazendo parte aqui do jornalismo da TV Atalaia.